E aí galera, beleza? TETEU TUTORS na área trazendo mais um vídeo pra vocês E bom né galera, dessa vez vou estar trazendo aqui pra vocês Do canal um mega tutorial E eu espero que vocês gostem E bom, eu acho que vocês vão ficar bastante impressionados com o título deste vídeo Mas hoje vou estar trazendo pra vocês Como criar uma conta Paypal Sem utilizar o cartão de crédito e o CPF Bom, isso é bastante interessante, tá galera? Porque muitos Youtubers não conseguem, por assim dizer, ganhar dinheiro Por não ter uma conta Paypal Ou sei lá, não conseguem receber a Network E bom, vou estar ensinando pra vocês Como tá criando uma conta Paypal Sem estar utilizando o cartão de crédito e o CPF Mas antes disso, o que é Paypal? Bom, Paypal é sua carteira digital Tá certo? Bom, e por que utilizar o Paypal? Mais de 110 milhões de usuários Já utilizam o serviço Esse serviço, né? Que é o serviço Paypal, né? Bom E a sua conta Paypal, ela é protegida, né? Com alto sistema aí De segurança E bom Vamos lá agora Vou estar ensinando pra vocês agora como tá criando É uma coisa bem simples Se vocês fossem no site normal, né? Pra você estar criando Ahn... Sua conta Paypal Seria o... Ahn... Paypal.com Acho que é... Barra... Não, acho que é o .com.br mesmo Acho que é aqui mesmo Vamos estar abrindo aqui rapidinho Só pra vocês verem Bom, se eu vir isso aqui Criar a conta Só pra vocês estarem vendo mesmo rapidinho E vamos criar aqui uma conta pra mim Só pra vocês verem, né? Só lembrando que eu já tô utilizando esse serviço aqui, né? E eu recomendo Bom, aqui já aparece aqui, ó Pra você colocar o seu CPF E logo abaixo o número de cartão de crédito, né? Mas Eu descobri o método, galera Que você não vai precisar colocar isso daqui Como eu disse no título Então vamos lá Bom Vocês vão ter que ir No site do Paypal Só que O do Paypal de Portugal, né? Do Portugal Vamos lá então Qual que é o site? É Paypal.com Barra PT Vamos dar um enter Esse site vai estar na descrição, tá, galera? E bom Aqui, galera A gente vai clicar aqui, ó É novo no Paypal? Criar uma conta E aqui, ó Seria para mim, né? Ou Para minha empresa Bom Pra mim Vou abrir aqui pra vocês Estarem Está vendo, né? Está esperando um pouquinho Bom Aqui, ó Olha só o que eles O que eles pedem aqui Apenas o seu e-mail Escolhe também Eles pedem pra você Estar colocando uma senha Estar Redigitando a senha, né? Está colocando o nome O sobrenome O seu endereço, né? E aí você coloca a linha Direço 2 Seria acho que pra você Colocar dois endereços mesmo, né? Pode ser, sei lá A casa de um parente Cidade Estado Província, né? Região Estado Ou província Ou região Código postal E número De telefone E aqui você Assinala aqui, né? E concorda E cria a conta Eu não vou estar criando Porque eu já tenho, né? Mas como vocês puderam ver, galera Aí depois disso daqui Vai pedir pra você Colocar o cartão Mas aí você pode Pular essa parte, né? E aí você já vai Utilizar a conta Eu já utilizo ela, né? E tenho só o que dizer pra vocês Que é bastante interessante Muito bacana mesmo Pra aqueles youtubers Que o pai realmente Ou a mãe Ou o responsável Não acredita muito Em você ganhar dinheiro Ou você receber alguma coisa Na internet E aí você pode estar criando aqui Mas acho que O mais interessante É você avisar pra eles, né? Ó, tô criando uma conta aqui e tal Né? E você também pode estar criando aqui, galera Pra sua empresa, né? Se você tiver uma empresa No negócio, você pode estar criando Sem estar colocando O CMPJ da empresa Não pede CMPJ não, né? Aí como vocês podem estar vendo Eles pedem mais algumas coisas Mas o CMPJ eles não pedem, né? Realmente eles não pedem E é bastante interessante Mesmo, né, galera? Então é uma dica aí pra vocês Então é isso, tá, galera? Se vocês gostou do vídeo Clique em gostei E adicione os favoritos Pra estar passando essa novidade Pra todo público aí Youtuber Ou não Youtuber Tanto faz, né? E comentem dizendo aí O que acharam Tudo mais E se você não for inscrito no canal Se inscrevam, tá? Garanto que sempre terá vídeos novos Como este E dê uma passadinha Em nosso segundo canal Que seria o TTU Temes Canal que a gente posta Temas e personalizações Para o seu Windows 7 Que vai estar na descrição aí Um canal excelente Tá certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido E falou, galera E até o próximo vídeo Por hoje é só Fui!